Seja bem-vindo, João Amorim. E como se sente sendo um aluno da Rute Goulart? Eita, nem consigo explicar tanta felicidade. Tanta alegria. A gente precisa fazer alguma coisa. Pode durar pouco. Ai, desculpa! Eu tropecei. Foi sem querer. O melhor é você se secar no banheiro. Hoje, 15 para as 9 da noite. Ei, quem pegou minha calça? As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana.